Fora! O que é que faze? Cada passo de dedo com medo-te graça. Porquê um destaque para trabalhar, porquê a destaque e a terra para agradar. Mas eu desejo sucesso, saúde e pergresso, não me interessa, não te interessa. Cada vez que me mata, se eu regresso, qual o Fénix barato é que a renuclear? Não, vida terá que a sorvete, a vida do Google não sabe. Amigas querem vida, tudo bem. Não traba mas vai para o espaço Bom amigo e vizemos no fundo e bom braço É louro preçado, bem e certezusta Não sou camão e sou bem robusta Não está na mesa, nem sou uma pedaza Sou do escópio da NASA Não vou contra o diva, não gaste saliva Não vou contra o diva, não gaste saliva Não gaste saliva Neganega Quem é que foi? Dás conta ao Toy Boy, diz o que é que foi Faz lá queixinhas Onde é que dói? Não chores mais boy, diz o que é que foi Neganega O que é que foi? Vás conta ao Toy Boy, diz o que é que foi Faz lá queixinhas Onde é que dói? Não chores mais boy, diz o que é que foi 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 A única coisa que tenho para vender Desculpa porque eu não tenho comida para comer falas Mas noventa por cento do que eu fiz É que eu trabalho sem horários Eu não api no mês É quando eu faço um recalho Eu dou a ferreira Ou cá eu pedi-me para o mínimo Um pedro a pomtero Mas o que eu digo é lentigo Até podia ser maderido Não inventem defeitos Vocês não me são satisfeitos Se não é legal ser um bom é engolir O amigo que esfola é tudo o que eu vi Pra quem importa importa o horário Descasque a cebola e as tu quem choras Opoiga por todos os bigados O faça o risco e o exército Os amados Entra a vida volta na última fila Quem é que mande a tudo que tentamos falar E aqui estou eu Tudo o que tem O que se enveteu E aqui estou eu Quero entender o mensagem é teu Quero entender o mensagem é teu É que eu venciam O velho e sim Se não fosse assim Eu nem estava aqui Eu venci O velho e sim Se não fosse assim Eu estava aqui O que é que foi? Tás com dó dói boy Diz o que é que foi? Faz lá peixinhas Onde é que dói? Não choves mais boy Diz o que é que foi? 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 Eu sou uma humana, eu sou uma humana. Eu sou uma humana, eu sou uma humana.